Quais são os primeiros sinais, se é que eles existem, de um câncer de intestino? Não existe uma sintomatologia específica, mas há sinais de alarme. Quais são? Sangramento junto com as fezes, alterações bruscas do hábito intestinal, aquelas pessoas que têm um hábito regular, mais preso ou mais solto durante a sua vida e em um determinado momento, de repente, sem nada que justifique essa mudança, esse hábito se inverte, ou fica preso demais, ou fica solto demais, mudanças na consistência, no aspecto das fezes, uma anemia sem um motivo justificado, uma perda de peso sem um motivo justificado. Existe uma idade, assim, onde o câncer de intestino mais acontece? A incidência, ela aumenta a partir da sexta década de vida, a partir dos 50 anos de idade. Pode haver câncer coloretal em pessoas jovens? Podem. Nós todos já vimos na segunda, na terceira, entre os 10, 20, 30 anos, mas habitualmente acima dos 50. Com que periodicidade deve-se fazer um exame? Existem vários programas de prevenção. Os dois mais comuns e os mais eficientes são a colonoscopia, que ela pode ser feita a cada 5 ou 10 anos, e um exame de fezes bastante simples, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Esse deveria ser realizado anualmente para todos os seres humanos, homens ou mulheres, a partir de 50 anos de idade, e qualquer médico pode solicitar isso, não precisa ser o especialista. A mulher no seu ginecologista, qualquer pessoa no seu geriatra, no seu cardiologista, poderia solicitar esse exame. E é diferente o câncer do intestino, do reto, para o câncer do ânus? São sintomas diferentes, sinais diferentes e tratamentos diferentes? Tratamentos diferentes. O câncer do ânus hoje, na sua grande maioria, ele é tratado só com radioquimioterapia. A operação é um tratamento de exceção. Enquanto que no câncer do reto e do colon, a operação é o pilar principal, e os tratamentos complementares, rádio e ou quimioterapia, são tratamentos auxiliares. É fato que detectado precocemente o câncer de intestino tem alto percentual de cura? A depender do estágio no qual nós o detectamos, a chance de cura pode chegar a 95%.